Esse cheiro de terra molhada, de mado, principalmente depois de chuva, é uma coisa assim que imediatamente me faz voltar a ser criança, lembrar aqueles momentos de criança. Olá, este é o perfil do vereador Luiz Carlos Rossini, do Partido Verde, do PV. Obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente, vereador. Eu é que agradeço, mas é essa oportunidade. O senhor nasceu em São Paulo, na capital paulista, né? Com quantos anos o senhor veio para cá? Eu vim para cá com 23 anos. Eu era estagiário da CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. A sede administrativa da CPFL era na Avenida Angélica, em São Paulo, onde eu comecei como estagiário. Aí depois a sede foi transferida para Campinas e aqueles que quisessem foram transferidos também. Então eu vim junto com a CPFL, isso já faz tempo, em 1979, e aqui acabei desenvolvendo uma carreira profissional dentro da empresa e criando e fixando raízes em Campinas, essa terra que eu adotei, né? E adoro. Em que bairro o senhor morava aqui ou mora aqui? No início eu morava no centro, na rua Doutor Quirino, e depois eu mudei ali para Chácaras Primavera, onde vivi grande parte da minha vida ali. E o senhor veio para cá sem a família? Sem a família. O senhor tem a família grande? Eu tenho, nós somos em quatro irmãos, né? Então, eu ia todo fim de semana para São Paulo, né? A minha família continua lá, infelizmente meus pais já faleceram, mas meus irmãos continuam. Eles moram na Freguesia do O, lá em São Paulo. O senhor nasceu na Freguesia do O, inclusive? Foi criado lá? Sou da Freguesia do O, nasci, cresci. Acho que usufruí ainda daquele tempo de São Paulo e da Freguesia do O, que é um dos bairros mais tradicionais da capital, um dos bairros mais antigos da capital, né? Mas ainda com aquela alegria de você ter áreas verdes, campos de futebol, não era aquela loucura que é São Paulo hoje, né? Essa São Paulo megalópole e tal. Tive uma infância pobre, humilde, mas muito feliz. Eu lembro, assim, de... a gente tinha que criar os nossos brinquedos, né? A minha família modesta, bicicleta, fui ter já depois de não sei quanto tempo. Mas não era para dividir com a família? Com a família, e ainda uma ousada e tal. Mas as nossas brincadeiras eram aquelas brincadeiras de criança, que você fazia na rua, no convívio, né? Desde mãe da rua, manamula, que a gente chama. Aqui o pessoal chama de Betsy, lá a gente chamava de Taco, né? Soltei Pipa. Lá é Pipa também, né? É, lá chama Pipa também. Então a gente criava os nossos brinquedos. Acho que era uma infância mais inocente, tinha menos violência, menos problemas que tem hoje na sociedade atual. Mas isso despertava nas crianças, acho que um espírito de criatividade maior, iniciativa, né? Porque nós éramos os, digamos assim, os criadores, né? Os protagonistas das nossas próprias brincadeiras. E isso estimulava as relações, os laços de amizade. Havia uma sociabilização intensa, né? Eu sou muito feliz em ter podido viver esse período, essa infância, nesses moldes lá em São Paulo, na Trevisia Dual. Mas quem viveu nesse período também começou a trabalhar cedo, né, vereador? Ah, sim. Até por ser de uma família humilde, meu pai era metalúrgico, eletricista, minha mãe doméstica, né? Eu trabalho desde os 14 anos. Qual foi o primeiro emprego? Meu primeiro emprego não era registrado ainda, era numa imobiliária, como office boy, que a gente chamava, né? Aí depois o meu primeiro emprego com carteira foi na antiga TV Tupi. É. O instinto Canal 4 em São Paulo. O que você fazia lá? Eu era office boy do departamento comercial, lá conheci pessoas fantásticas. Inclusive aprendi com o Omar Cardoso, que ele tinha um programa lá. Bom dia, mas bom dia mesmo. Bom dia, mas bom dia. E ele dizia, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. É isso mesmo. E é um lema que eu assumi, até hoje eu trabalho com isso, né? Conheci Juca de Oliveira, Silvio Santos, né? Então, como criança. E ali eu comecei esse trabalho, porque eu precisava trabalhar, estudar, ajudar em casa, no orçamento doméstico, né? E assim, uma coisa importante, que eu acho que a riqueza desse tipo de vida, até, mesmo em casa, como nós não tínhamos empregada doméstica, né? Desde pequeno a gente foi educado a cuidar das nossas coisas. Então, éramos três irmãos e uma irmã, né? Então, morava, dormia três num quarto, eu e meus dois irmãos. Nós tínhamos uma cômoda, cada um com a sua gaveta. E a nossa tarefa primeira, quando levantávamos, era arrumar a sua cama. Então, a gente já levantava, arrumava a cama. Ajudava a minha mãe nas tarefas domésticas, né? Delivar rechão. Sabe o que a gente fazia? Escolher arroz. Que delícia! Feijão, você lembra disso? Feijão, lembro. A gente compravam feijão e arroz a granel. Põe em cima da mesa. Põe em cima da mesa, tinha que tirar os carunchos, os marinheiros. O que estava cortado no meio, não era? As pedrinhas, é. Ajudava, aprendia a cozinhar desde pequeno, porque os preparos para as refeições em casa, os filhos acompanhavam, ajudavam. E foi legal, porque eu usufruo muito desse aprendizado. O senhor cozinha, então, até hoje? Hoje eu ainda dou um... É, qual é o prato que o senhor manda ver? Na verdade, assim, eu gosto de fazer carnes, né? Churrasco, essas coisas. Não só churrasco, mas assim, uma carne assada, um peixe, até uma muqueca. Não passa fome, então? Não, não passa fome. Arroz, feijão, essa coisa eu precisava, eu faço também. Mas de fim de semana, a cozinha é minha. Ah, é? É, então... Mas eu vou com as minhas crianças, é uma farra, é uma festa. E a minha esposa aproveita e fala, já que você vai para a cozinha, cuida da limpeza também, né? Porque eu faço uma bagunça danada. Mas de domingo de manhã, por exemplo, quando a gente acorda, a Karina, minha filha de 12 anos, fala, pai, vamos fazer panqueca? É uma alegria, né? Então, bota lá, faz a panqueca, a gente... É muito gostoso. Eu acho que, assim, é uma coisa que eu descobri agora, bem... Depois de velho, vamos fazer assim, que eu tenho esse... Com prazer, né? E acaba sendo mais uma ação em família, né? Porque os filhos ficam junto, ajudam, a gente acaba passando um tempo de uma forma muito gostosa. E também, pela figura pública que o senhor é, o senhor não deve ter muito tempo para conviver com a família. Então, eu acho que esse momento deve ser especial mesmo. Sem dúvida, a gente tem que dividir, né? Então, você tem muitos compromissos externos e, sempre que possível, você tem que valorizar esse convívio, esse momento com os filhos, com a família. Eu procuro fazer isso. O senhor era qual? Qual o irmão? Eu sou o segundo. Minha irmã mais velha, depois eu e depois outros dois mais novos. Minha irmã, que chama Atília, eu e o João e depois o Renato. Algum outro seguiu a carreira política? Não, não, não. Na verdade, também, isso não foi uma coisa planejada para mim, não. Eu nunca imaginei para a minha vida ser político. Mas eu vivi aqui, em 83, quando o Brasil estava naquela fase de abertura democrática, né? Nos extertores da ditadura, iniciando o movimento Anistia Geral para voltar aos desilados políticos. Em 84, a campanha das diretas já, né? Então, havia uma efervescência política que me motivou, eu como um grupo de amigos, a militar politicamente. Aliás, a gente, às vezes, em reuniões, a gente resolvia os problemas do Brasil, né? Nas discussões. Nós vivemos uma inflação acelerada, 80%, às vezes, de inflação ao mês. É uma coisa impensável hoje, né? E como eu era administrador, trabalhava na área de planejamento econômico-financeiro da CPFL, a gente achava que tinha solução para esses problemas. E aí, um dia, eu falava, pô, mas se a gente tem ideia, por que a gente não torna essas ideias e coloca em prática? Então, eu me filiei ao PMDB, onde eu comecei a militar, e depois surgiu a oportunidade de uma candidatura vereadora. Eu fui indicado pelo núcleo do PMDB dos empregados da CPFL como candidato. Já na minha primeira eleição, fui eleito. Aí, eu fui reeleito outras duas vezes. E, em 2000, concorri a prefeito. Quase, né? É. Foi quase, né? Pois é. Foi quando o Toninho do PT venceu as eleições. Foi uma campanha, para mim, especial. Conheci, admirei o Toninho nos contatos, debates. Tanto que ele me convidou para compor o governo dele. Eu fui diretor de esportes do governo do Toninho. Mas foi um processo muito rico também. Eu acho que disputar uma candidatura a prefeito numa cidade como Campinas é uma experiência inigualável. Eu acho que aqui me trouxe muito conhecimento, amadurecimento político, ampliou meus relacionamentos. Valeu a pena. O senhor é palmeirense, né? Que lembranças o senhor tem da época que o senhor ia até o Palmeiras? Palestra Itália. Palestra Itália. Então, Rocine, filho de descendente italiano, né? Morando perto lá do Parque Antártica. Meu pai me levava aos domingos a assistir jogo do Palmeiras. E eu me lembro que um dos jogos foi Palmeiras e Santos no Palestra Itália. Foi 4x1 para o Santos. Santos de Pelé, Mengal, Vidor Val, Pepe. Pelé fez um gol e o gol do Palmeiras foi feito por Tupanzinho de Falta, né? Meu pai vibrava porque ele era palmeirense também. E eu fiquei triste. Eu virei santista aquele dia. Por um dia. Eu falei, puxa vida. Mas assim, deu aquela coisa de querer, torcer, porque o Santos era contagiante mesmo. Mas foi só um período... Eu fiquei admirado com o desempenho do Santos, do Pelé e tal. Mas aí eu mantive a minha tradição italiana e cultura e me tornei e continuo o Palmeiras. Continua sendo. Existe algum cheiro, alguma música que transporta o senhor para a infância? Alguma coisa que acontece hoje? Bem, primeiro assim, cheiro de mato, né? É. Quando chove, quando você consegue, você está num local que você sente aquele cheiro de mato, terra molhada, né? Isso me lembra muito a minha infância. Porque a minha casa era até, assim, não uma casa assim, mas quintal, terra batida. A gente tinha uma pequena hortinha, pé de mexerica, caqui, goiaba, abacate, né? Então, e as nossas brincadeiras eram ali, naquele ambiente, naquele espaço. Então, esse cheiro de terra molhada, de mato, principalmente depois de chuva, é uma coisa assim que imediatamente, pumba, me faz voltar a ser criança, lembrar daqueles momentos de criança. Vereador, já se foi o nosso tempo. Estava muito gostosa a conversa e eu agradeço a sua presença aqui. Que bom, eu acho que foi uma oportunidade também de falar um pouco, que não é comum a gente falar, né? Esse lado da vida pessoal, do passado, da infância. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, vereador. E nós convidamos você a acompanhar a nossa programação no canal 4 da NET, no 61.3 do UHF e também no nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Campinas. Obrigada pela sua participação também. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.